Astronauta é canalhão, tava bom te pegar nas vidas Nós tá no pique, rei do mar, cheio de piranha piranhando Caiu na rede, é peixe piranha, nós tá pescando Caiu na rede, é peixe piranha, nós tá pescando Nós tá no pique, rei do mar, cheio de piranha piranhando Caralho, eu não sei, eu tô com isso, eu tô com a gente confunda Agora o Melo Ab me deu, tá cheio de disposição Ta comendo as cavala no peitinho do ramal Vem pra cada mulher, vem jogando cheio de versão Agora o Melo Ab me deu, tá cheio de disposição Ta comendo as cavala no peitinho do ramal Vem pra cada mulher, vem jogando cheio de versão A rocha mamãe Astronauta é canalhão, tá bravo, vou te pegar nas pistas de astronauta Mais ruim que de pirona em gota Um louco do nordeste Nós tá no pique, rei do mar, cheio de piranha piranhando Saiu na rede, é peixe piranha, nós tá pescando Saiu na rede, é peixe piranha, nós tá pescando Nós tá no pique, rei do mar, cheio de piranha piranhando Caralho, você, eu tô com essa minha pessoa, eu tô com a minha piscina bunda Uma bicha com a de um bonito, outra bicha com a de uma puta Uma bicha com a de um bonito, outra bicha com a de uma puta Vai, 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 vai Uma bicha com a de um bonito, outra bicha com a de uma puta Agora o menor de seu, tá cheio de disposição Tá comendo as cavaladas do peixe do ramal Vem, vem pra cabuna, vem jogando cheio de decisão Agora o menor beijão, tá cheio de posição Tá comendo as cavallonas no peitinho do ramão Vem pra cabulha, vem jogando cheio de visão Só tá comendo as cavallonas no peitinho do mundão Só tá comendo as cavallonas no peitinho do mundão Arrocha, mamãe! Astronauta é canalhão, tá bravo, vou te pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que te pirona em gota Astronauta é canalhão, tá bravo, vou te pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que te pirona em gota Movimentando a raba, vai na vinha, vai jogando Movimentando a raba, eu só quero as bravas Que cavallona, que cavallona Eu só quero as bravas, que cavallona, que cavallona Eu só quero as bravas, que cavallona, que cavallona Eu só quero as bravas, que cavallona, que cavallona Eu só quero as bravas, que cavallona Vai na vinha, vem jogando Movimentando a raba, eu só quero as bravas Que cavallona, que cavallona Ela vai cavallona, ela vai cavallona Ela vai cavallona, ela vai cavallona Ela vai cavallona, ela vai cavallona Arrocha, mamãe! Ela vai cavallona, ela vai cavallona Ela vai cavallona, ela vai cavallona Um pouco do Nordeste Astronauta é cagalhão, tá bravo de pegada As pitadias cronautas, mas muitos de pilhão não encontram Vai na vinha, vai jogando, bobimetando a raba Eu só quero as bravas, que cafalga, que cafalga Ela vai cavalgando, ela vai cavalgando, ela vai cavalgando Ela vai cavalgando, ela vai cavalgando, ela vai cavalgando Astronauta é cagalhão, tá bravo de pegada As pitadias cronautas, mas muitos de pilhão não encontram Astronauta é cagalhão, tá bravo de pegada Aba, apa, apa Aroja mamãe E conta bem subiu, quer quero caldar pra tela Quer seu lega? Putar em apatia, eu robo acircumela Meu piru não é só seu, meu piru é de todas as delas Ele é pig bumerangue, varra e volta, vasca dela Meu piru não é só seu, meu piru é de todas as delas Ele é pig bumerangue, varra e volta, vasca dela Porra, onde barone? A astronauta é canalhão, tá bravo, vão te pegar nas pitas de astronauta Mais ruim que tipo Dona e Goza E corta o vento gil, quer brincar ou dá pra tela? Quer que eu larga, putaria, apate, eu romano assim com ela Meu piru não é só seu, meu piru é de todas as delas Ele é pig bumerangue, varra e volta, vasca dela Meu piru, olha ele ó, caminhando nas ruas de safada Meu piru não é só seu, meu piru de toda a zela Ele é pique fumelante, farra em falta, passa com a zela Meu filho não é só eu, meu filho de toda zéu Ele é Big Bonehlingue, faz falar banho de foda Boa 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 A astronauta é canalhão está bravo eu te pegar nas putas de astronauta Mais ruim de tipo None Gol A CIDADE NO BRASIL Bota, 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 dança, peru rebaixada, som do calo vai me soca Bota, 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 dança, peru rebaixada, som do calo vai me soca Bota, 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 bota Arrancha, mamãe Um pouco do Nordeste Astronauta é canalhão, tá bravo, eu te pegar nas guia de astronauta Mais ruim que de pirona em gota Bota, 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 dança, peru rebaixada, som do calo vai me soca Bota, 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 dança, peru rebaixada, som do calo vai me soca Ai vai me soca, ai vai me soca, ai vai me soca Bota, 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 dança, peru rebaixada, som do calo vai me soca Ai vai me soca, ai vai me soca, ai vai me soca Bota, 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 bota Arrancha, mamãe Astronauta é canalhão, tá bravo, eu te pegar nas guia de astronauta Mais ruim que de pirônico